Música Yeeey! Vídeo novo no ar! Uh! 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 Eu amo! Eu amo, vamos assistir! Eu amo porque é uma coisa que a gente faz, tipo, junto, sabe? Sei lá. Primeiramente, gostaria de falar que mudei o cenário deste vídeo. Antes, eu gravava lá no outro lado da cama, na minha mesinha de cabeceira. Porém, aquele lugar não é mais meu. Ele pertence a alguém que ainda não nasceu, chamada Manuel. Então, vim pra cá, como vocês podem ver. É uma mesinha de cabeceira bem mais minimalista do que a minha. A do Arthur! Tem duas coisas, o carregador, o relógio e um fone. Mas tudo bem. Então, agora estamos aqui. E vamos falar sobre o que assistiremos no mês de junho. Já estamos aí, gente. Dia 12. Eu tô gravando esse vídeo no dia 12. Então, é sexta-feira. Não tem desculpa pra gente não se jogar nesses títulos que eu separei. Dia dos namorados. Se você tem mozão, assiste com mozão. Se você não tem mozão, assiste sozinho. Se você tem um amigo, assiste com amigo. Se você tem um cão, assiste com cão. Se você tem gato, assiste com gato. Enfim, assiste! Porque assistir coisas é uma das coisas mais legais que a gente pode fazer durante a quarentena. Vamos começar! Primeiro filme que eu quero sugerir que a gente assista. Na verdade, eu já assisti. Perdão, gente. Eu não vou mentir. Eu não vou vir aqui e falar... Ai, vamos assistir. Acho que é legal. Sendo que eu já vi. Mas por que eu quero que vocês assistam? É fofo. É um filme tão, tão, tão fofo. E também porque eu sei que meus pais assistem tudo que eu coloco aqui. Mac também tem, né... Nesses últimos tempos, assistido tudo que tá aqui no Vamos Assistir. Então, essa indicação é especial para seu Odemir e Dona Emília e para a Mac. Porque envolve um cachorro. É um filme que tem como protagonista um cachorro. O filme se chama O Chamado da Floresta. Já tá disponível no NetNow, tem no Google Play, tem em vários lugares. Só não tem na Netflix. Mas é um filme que tem também como protagonista um outro cara muito famoso, que é o Harrison Ford. Que nesse filme, mora numa cabana. Gente, assim... Eu não vou dar spoiler, eu não vou falar muito. Qualquer coisa que eu falar, quebra magia do que o filme é de verdade. Que ele tem uma mudança de narrativa muito louca no meio, assim. Então, eu só vou falar que é um filme que tem como protagonista um cachorro. E o filme se passa num lugar muito gelado, com muita neve. Tá bom? Será que eu convenci? O que mais eu posso falar para convencer? Ah, tá. Quando terminou, eu fiquei amando o Cookie mais do que sempre. Que já é muito. Foi tipo, muito mesmo, mais que tudo no universo. Convenci? Segunda indicação para o Vamos Assistir. Estou desesperada para ver este. Estou falando de Minha História. O documentário original da Netflix sobre a Michelle Obama. Minha História é o nome do livro que ela lançou. Acho que ela lançou ano passado. Eu já li o livro. É um livro muito bom. É a Michelle escrevendo em primeira pessoa sobre a história da vida dela. Desde quando ela era criança, até quando ela conheceu o Obama. E eles foram morar na Casa Branca. A Michelle é uma figura muito interessante. É uma mulher icônica, eu acho, assim. Eu considero a Michelle uma mulher icônica. Foi a primeira dama negra dos Estados Unidos. Eu a admiro muito, assim. Eu já gostava muito dela. Mas depois de ler o livro, parece que a gente tem uma ligação. E aí, acontece que a Netflix transformou o livro num documentário com a Michelle. A Michelle fez vários lançamentos, vários talks. Com gente incrível, tipo o Reezy Winterspoon e a Oprah. Então, eu sei que eles filmaram esses bastidores. A gente vai conseguir ver coisas que no livro a gente não tinha imagem. Então, a gente só imaginava. Tipo a casa onde a Michelle Obama morou quando ela era criança, adolescente. Acho que a gente tem que assistir, assim. Principalmente nesse momento aqui do mundo. Fechou? Terceira indicação, ai! Bom, o protagonista desse filme é o Michael B. Jordan. Que é ninguém mais, ninguém menos do que o ator que fez o Pantera Negra. Aquele gato. Aquele ator maravilhoso. O filme se chama Luta por Justiça. É disponível no Now, na Apple TV. Enfim, é super novo. Basicamente, é a história de um advogado recém-formado. Que estudou em Harvard. E ele larga tudo que ele conquistou, né? Estudando lá. Ele se muda pro norte do Alabama. Pra atender prisioneiros sentenciados à morte. Que não tem acesso a uma defesa, né? Paga, enfim. Aí, quando ele chega lá, ele se depara com o caso de um cara. Que foi preso injustamente. E é uma história em que a gente vê o racismo acontecer na nossa cara, assim. Porque o personagem principal é negro. Esse presidiário aí, que ele encontra, que foi preso injustamente, também. E aí, ele entra numa luta que é também pessoal, sabe? Acho que deve ser um daqueles filmaços. Que você coloca, dá play, vai. E só para quando acaba e fica refletindo depois, sabe? Michael B. Jordan nunca me decepciona. Ele não costuma fazer filmes que eu acho ruins. Então, uma boa indicação, né, gente? Quarta indicação também é um filme... Nossa, tô muito assim de filmes hoje. Se chama A Vida em Si. E eu vi essa sugestão no Instagram da Hari. E ela disse que é um filme vida real, assim, muito lindo. E eu gosto muito das coisas que a Hari posta, pensa, enfim. Então, achei que pode ser uma boa dica. Ele tá disponível na Apple TV. E conta a história de um casal. Pelo que eu entendi, é um casal que engravida. E aí, acontece alguma merda. Mas o que eu senti, assim, lendo a sinopse do filme e tal. É que é um filme muito mais sobre comportamento humano e laços amorosos, românticos, do que qualquer história de casal, assim. Porque eu entendi que o filme vai passando no tempo. Um negócio meio doido, assim. Mas eu amo o título, A Vida em Si. Já me parece algo mais realista. E eu gosto muito de filmes comportamentais que têm essa pegada um pouco mais realista, assim. Que fazem a gente refletir e tal. Mas é um filme romântico. Eu sei que ele é romântico, com uma pegada meio... Lagriminhas. Talvez seja uma boa pra hoje, hein? Hum? Quem tem dicação? Seriado! Uh! É agora! É agora! Já comecei a assistir, pessoal. Mas não terminei ainda. Então, tamo alinhado. Tamo alinhado. Vocês correm daí. Eu paro daqui. A gente se alcança. Assiste até o final do mês pra comentar na nossa live do Assistidos. Tô falando de pequenos incêndios por toda parte. Uh! Já li o livro, então já sei como termina a história. Se é que termina igual. Mas, é... Pequenos incêndios por toda parte virou série da Amazon. Tem como protagonista a minha amada, idolatrada, salve, salve, Riz Winters. Então, vocês vão ouvir falar muito dela aqui, porque eu tô obcecada. Também tem como protagonista ao lado da Riz, a Kare Washington. Que é a atriz que fazia Scandal. Uma atriz incrível. E aí, gente, a história é vida real. Mas eu sei que ela tem muito a ver com maternidade, assim. Porque fala muito da ligação dessas duas mulheres com os próprios filhos. E com os filhos uma da outra. Isso que eu já li o livro, então sei o que estou dizendo. E me parece ser uma série bem, assim... Mulheres Poderosas. A Mia, que é a personagem da Kare, Kare Washington. É uma mulher mega empoderada, assim. Tipo, criou a filha sozinha. Mora cada hora num bairro. É artista. E a personagem da Riz Winterspoon é mega família tradicional. Casinha, mamãe, papai, vários filhos. Ela é jornalista, trabalha fora. Enfim. Falando assim, qual que é a interessância? A interessância são os incêndios por toda parte. Que você descobre... Na verdade, você acha que você está descobrindo no começo. A história vai se desenvolvendo. E aí você vai entendendo melhor o que você achou que você estava descobrindo no começo. E no final, as coisas ficam mais claras. Eu tenho notado pequenas... Pequenos incêndios por toda parte? Não, zoeira. Pequenas diferenças do livro pra série. Mas eu estou no começo. Então ainda não tenho, assim, bagagem pra fazer uma análise entre um e outro. Mas assim, as interpretações são fantásticas. É muito bom. Sério. A Amazon tá que tá. Tá que tá. Sexta indicação, Queer Eye. Uh! Gente, só eu sei o quanto eu estava ansiosa para essa nova temporada, que é a maior de todas que já existiu, de Queer Eye ser lançada. Porque vamos combinar. Fácil não tá, né, pessoal? Pra alguns tá mais difícil, pra alguns tá foda, pra alguns tá mais de boa. Mas fácil, não tá pra ninguém, entendeu? Isolamento social, quarentena, pandemia, não tá. Governo, cagada na internet, não tá fácil pra ninguém, entendeu? Dormir, ficar de boa, ter esperança. Mas Queer Eye tá aí com episódios novos da Netflix. Pra que a gente encha nossos corações de sentimentos bons. Porque é só o que eu sinto quando eu vejo esse seriado, Cinco Fabulosos. Eu amo, eu amo, gente. Eu amo. Se você não sabe o que eu tô falando, caraca, eu sinto muito por você. Eu sinto muito por você. Mas tô falando de cinco caras gays que salvam a vida de uma pessoa que foi indicada por um amigo ou um ente familiar, enfim, pra participar do programa. E eles transformam a vida dessa pessoa em cinco pilares. Que é comportamental, fashion, né, visual, beleza, também é visual. Decoração, então eles transformam a casa ou algum canto especial pra essa pessoa. E alimentação. Gente, é muito bom. Sabe por que eu amo Queer Eye? Porque eu acho que é uma coisa genial pra você... Os episódios começam e terminam, né? Cada episódio tem começo, meio e fim. E é uma coisa leve, ao mesmo tempo que nem todas as histórias pessoais das pessoas são leves, mas são reais. E você sente a gratidão das pessoas, a transformação delas. De um jeito que os cinco protagonistas deixam muito leve, muito gostoso, sabe? Você se enxerga em alguns dos personagens. Às vezes você se enxerga nos apresentadores. É muito louco como eles se colocam na situação e é bonito de ver isso, sabe? Ai, gente, assiste Queer Eye, sabe? Assiste Queer Eye. É um filme novo, é um filme de 2016. Talvez alguém tenha me sugerido. Não sei, gente. Talvez ninguém. Talvez eu apenas tenha visto a capinha mesmo. Bom, mas se trata da história de um cara que era escritor de piadas. Piadas não, mas escritor de comédia. E aí ele perde o emprego. Tipo, fica fodidão, assim. Mente, vida, enfim. A mãe dele ainda tá com câncer terminal. Nossa, Carol, que ótima indicação. Muito obrigada. Um filme super good vibes. Um filme muito legal pra assistir. Desculpa, gente. Peço perdão. Mas é que... Eu achei interessante, menina. Eu achei, eu não sei. E eu amo esse ator principal, que é o Jesse Plemons. Eu acho que fala Plemons. Sei lá, eu não sei como fala o nome dele. Mas eu gosto dele. Eu acho ele meio anti-herói, assim, sabe? E uma outra coisa... Ah, Maki. Desculpa, gente. Desculpa, gente. É que eu não assisti. Peguei aqui uma informação errada. Não é que ele perde o emprego. Talvez ele perca também. Mas, na verdade, ele termina com a namorada. Um ótimo filme pro Dia dos Namorados. Foi mal. Ai, gente. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu vou falar desse filme, porque... Eu não sei. Me bateu um negócio que eu tinha que ver ele, cara. E aí eu vou ver. E aí eu vou esperar que vocês vejam também. Alguém já viu? Próxima indicação. Aff, esse daí deve ser aquele drama. Aquele filme pra gente assistir quando a gente quer chorar. A Netflix tá vindo especialista em fazer esse tipo de filme. Eu estou falando de 18 presentes. O que eu sei desse filme, basicamente, é o resumo que tem ali na Netflix. É um filme Netflix que diz que uma mulher grávida com câncer terminal... Nossa! Resolve deixar 18 presentes pra filha que vai nascer. Pra que sejam entregues durante os 18 aniversários dela. Considerando que a partir dos 18 anos ela vira adulta. Nossa! Essa deve ser aquele filme... Eu não sei, gente. O pôster é fofo, é lindo, assim. Tipo, ah... Eu acho que deve ser tipo aqueles tipos... Tipo, 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 sabe? Eu acho que deve ser tipo escrito... Não, como é que é o das estrelas? A culpa é das estrelas. Sabe esse tipo de filme, assim, que faz o nosso coração torcer, assim, e dar uma chorada? É bom. Às vezes tem gente que não consegue chorar pro livro Espontânea Vontade, assim. Tá com vontade, mas não chora. Não chora! E aí, às vezes, precisa de um empurrãozinho. Eu conheço uma amiga minha, sim. Ela gosta de gatos, tem um cachorro. Recentemente ela raspou a cabeça. É uma amiga minha. Ela é um pouco assim, com choro. Então, talvez seja um bom empurrãozinho aí. Às vezes, chorar é bom. Tira de dentro da gente coisas, né? 18 presentes. Nona indicação, Doces Magnólias. É um seriado novo da Netflix também. E é um seriado que conta sobre a vida de três protagonistas. Três mulheres protagonistas. Eu sei que uma é chefe de cozinha. A outra sofreu uma separação de casamento. E a terceira tem uma ideia que vai mudar a vida das três juntas. Elas são super amigas e tal. Eu tô meio dividida sobre esse seriado, porque eu vi quem amou. Eu vi gente dizendo... Eu não acredito que acabou a primeira temporada. O final diz que é fantástico e dá muita vontade de assistir a próxima. E eu vi gente dizendo assim... É sério? Que horas vai ficar bom? E são pessoas assim... Eu vi pessoas que eu gosto muito. Que eu geralmente curto as indicações, dizendo coisas diferentes. Aí eu fiquei... Nossa! Eu gosto disso. Eu gosto quando não é uma unanimidade, assim. Que daí eu penso... Ai, vamos ver o que eu vou achar. Então é isso que descobriremos nós todos ao assistirmos Doces Magnólias. É assim, né? Que fala. Doces Magnólias. Magnólia é uma flor linda, né? Cheirosa. Será que é da flor que a gente tá falando? Não sei. Veremos. Última indicação! Essa também eu vi no Instagram da Marielle. Que é uma influenciadora que eu adoro, minha amiga. E aí, Marielle tem um gosto peculiar, assim. Marielle é muito inteligente, muito estudiosa. Então eu achei que pode ser uma boa. Ela comparou esse filme. Quando ela postou, ela escreveu algo tipo... Se vocês acharam que Parasita era bom, vocês precisam ver esse filme. Aí eu fiquei... Uau! Porque eu amei Parasita, que ganhou o Oscar ano passado de melhor filme. Eu estou falando de um longa italiano chamado Lázaro Felice. Que foi indicado à... Aquela premiação super famosa de Cannes, ano passado. E levou o prêmio de melhor roteiro. Então, promissor. Porque Parasita também ganhou o melhor roteiro no Oscar, né? Melhor roteiro original. E eu sei que ele fala sobre a inocência das pessoas. E o quanto um ser humano se aproveita sempre de um outro. Mesmo que não intencionalmente, ou intencionalmente. Mas é uma cadeia de aproveitamento. Tipo, o que tá aqui, se aproveita desse. Que se aproveita desse. Que se aproveita desse. Que se aproveita desse. Desse, desse. Sabe? Ai, eu achei tão interessante. Deve ser um filme bem diferente do todo, assim. Parasita me chamou a atenção por isso. Por ser um filme diferente. Eu acho que Lázaro Felice também é. E é isso. É uma indicação da Marielle. Que é alguém que já me deu boas indicações de coisas legais nessa vida, assim. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido essas indicações. Que tenham filmes que vocês ainda não viram. Tenham séries que vocês não viram. Pra gente conseguir aproveitar esse mês de junho. No comecinho de julho, eu volto com a live do Assistidos. Em que eu vou falar sobre esses conteúdos que eu estou sugerindo que a gente veja durante o mês de junho. Fechou? Pra que vocês participem também. E a gente discuta. Eu quero saber o que vocês acharam. E aí a gente vai, né? Um argumentando, outro argumentando. Enfim. Essa live é sempre muito legal. Depois ela vira um vídeo aqui no canal fixo. Você já viu alguma dessas coisas? Você amou? Você odiou? Sem spoiler aqui pros coleguinhas, hein? Se quiser indicar coisas que você gostaria de ver no próximo Vamos Assistir. É só deixar nos comentários. Eu pego muitas dicas de vocês, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho